Agora nós vamos pegar um exemplo em um outro tom. Então você sabe que a escala de Dó maior começa em Dó e eu tenho essas sete notas pretas aqui. Se eu seguir o mesmo esquema de intervalo de Dó, eu vou ter uma escala que começa em Sol, só que da mesma forma, só que quando eu chegar aqui, eu vou precisar de ter uma nota preta. Por quê? Para eu poder obedecer esse sistema intervalado aqui. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então olha só, fica assim. Tom, tom, semitom, tom, 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 semitom. Então eu posso fazer a mesma coisa, só que em Sol. Que quais vão ser os acordes? Se eu usei em Dó os acordes 1, 6, 2 e 5, quem vão ser os acordes 1, 6, 2 e 5 em Sol? O acorde 1 em Sol é só o mesmo. Quem vai ser o acorde 6 em Sol? Eu tenho que pegar o... Eu peguei a sexta nota da escala de Sol. E aqui eu vou pensar na escala de Sol ainda. Eu vou imaginar que eu ainda estou na escala de Sol. Na verdade eu estou, não preciso nem de imaginar que eu já estou. Mas a próxima nota da escala de Sol é o Fá sustenido. Eu vou pular o Fá sustenido, vou pegar o Sol. Agora eu vou pular a próxima nota que é o Lá e vou pegar o Si. Então esse é o sexto acorde da escala de Sol. Você deve se lembrar quando a gente estudou o campo harmônico. E aquela ordem de acordes, você tem o primeiro menor... Ah, desculpa. O primeiro maior, o segundo menor, o terceiro menor, o quarto maior, o quinto maior, o sexto menor e o sétimo diminuto. Aquela forma lá é a mesma que agora nós vamos aplicar em Sol. Então o primeiro acorde de Sol é maior. O sexto acorde é menor. O segundo acorde é menor. Quem é o segundo grau de Sol? É a nota Lá. Quem é a quinta nota de Sol? É o Ré. Sabe que agora o Ré, ele é menor ou é maior? Vamos pensar. Quais são as notas que eu tenho na escala de Sol? Fá sustenido. Se eu tenho Fá sustenido em Sol, eu posso tocar o Ré menor dentro da escala de Sol? Não posso, porque a escala me obriga a usar o Fá sustenido. Logo, o quinto acorde de Sol é o Ré maior. Então os quatro acordes de Sol ficaram assim, ó. Sol, Mi menor, Lá menor, Lá menor, E Ré maior. Então eu vou fazer assim agora. Sempre lembro de tocar com sonoridade, com beleza, com tranquilidade. nada de tocar forte, batendo as teclas. Toque de uma forma que soe agradável para você e para quem está escutando você tocar. Então eu vou fazer assim agora. E aí E aí Obrigado.